e voltando aqui gás tá tendo festa beneficente aqui no hospital é vamos dar uma conferida essa festa bem eficiente aqui ó doutor então quer saber que tá uma festa bem eficiente aqui no hospital então vai tá começando aí pode ir só para você guardar teu cabelo na outra lá correto correto vou parar lá vai lá vai lá essa beneficente é aqui mesmo a festa beneficente é que mesmo é que mesmo é beneficente para que para a qualidade mas ela vai ter criança aí ou é adulto e aí vai ter doação mas como é que vai funcionar aqui quem tem que tá organizando aí vai sair moço fica feliz pode crer pode passar aí para deixar um dinheiro aí tá bom valeu valeu tranquilo a festa beneficente mas ideia vai um monte de gente dançando ali ó a polícia passando arma ali mano eu vi a polícia passando arma para um cara de roupa azul aqui mano a polícia tá passando arma para um cara de sem roupa aqui mano eu vi a polícia passando alguma coisa para um cara ali de roupa azul mano a polícia da rota velho onde que tá a polícia tá em frente ao hospital mano a rota ele acabou de botar um fuzil de um metro e meio na bunda velho carai como isso velho é o cara tem a bunda carai mano que nada é essa velho fuzil de um metro e meio velho olha mano mó estranha isso aqui é uma festa beneficente tá tendo aqui no hospital velho vocês vão vir aqui fazer doação ah não tem dinheiro nem pra mim mas me passou lá eu também não tenho não mas depois dá uma passada aqui mas engraçado que é para criança não tem nenhuma criança aqui tá ligado só tô vendo um monte de velho dançando ali e metendo louco que é para criança depois usa o dinheiro para comprar cerveja é muito estranho aquele cara ali eu vi a polícia passando alguma coisa velho e aí quem vai fazer mano vai tentar pegar alguma coisa de alguém mas vocês vão ficar na favela esperando essa porra desse baile não tô aqui esperando não eu tô ganhando dinheiro velho o cara que te pegou tem que tentar a polícia pegou ele eu acho já velho eu vi a PRF atrás dele pode ficar na favela que é na contenção aqui galera então mano a gente tem que fazer os caras virar comprador então a gente tem que fazer os caras virar comprador começar a roubar isso toda hora que eles vão querer uma arma para se proteger tem que pensar na economia da tá ligado você tem que pensar em frente mano rouba os caras para ele ficar puta e comprar arma tá gigante tá com pouca gente tá eu tô de carro aqui eu vou dar acho que passar aí na favela e chove um carro atrás de mim eu acho que não tem arma mano eu não tenho nem machado os cara roubou o machado né eu tô de carnivete aqui caralho gasta difícil mano a gente não consegue achar um carro para pegar não consegue achar uma pessoa mas que que é uma coisa que ficar nivete aí hoje esse canivete aqui é mais assustador que o machado filho a ponta dela Acabei de ver o golzinho azul mano vou tentar pegar esse cara do golzinho azul, ele é pra frente, tá ligado? É um golzinho azul igual o meu, só que é azul, velho. Vou tentar pegar esse cara, ele tá indo lá pra cidade, velho. Tenta de novo, vai lá, tenta de novo. Pula lá pro outro lado. Não, aí, tá vendo? Não dá. Dá assim, ó. Uma vez só eu vou ensinar vocês, hein, mano, como é que entra pra aquele lugar ali, hein. Fica olhando, hein, fica olhando. Uma vez só, hein. Só vou mostrar uma vez como é que faz, hein. Você vai ficar aqui, ó. Você vai pro lado e pro outro pra aquecer o tênis, pra não escorregar, ó. Vai pra lá e pra cá, vai fazer isso aqui, agora faz isso aqui, ó. Viu? Viu aí? Viu? Não era isso aqui, não? Aí, consegui, consegui. Boa. Com a dica também, né, velho? Você viu, né? Com a dica boa. É. Aí, tá vendo aí? Quase. Foi quase, foi quase, velho. Calma, porra. Você acha que eu sou louco? Eu vou me matar, não, filho. Calma aí, mano. Eu vou pular ali, velho. Aí, ó. Aí, caralho. Dá licença, tio. Como não, mano? Agora vem pra cá, o cara fica aqui olhando, tá ligado? Passa pelo cantinho, cantinho. Cantinho mesmo, ó. Usa o máximo do canto ali, ó. Aí você vem correndo. Não, bu. Pula de cima da laje pra cá. Não chega na escada. Não chega na escada. Sai daí. Ah, vai. Ah, mas aí é palhaço. Burlou o sistema aqui, o irmão aqui. Ele tá querendo inventar as paradas que a gente já inventou, ó. Olha lá, olha lá. Boa! Meu Deus! O que que aconteceu aí, mano? Tô aqui no outro telhado aqui. Caralho, você ia cair lá embaixo, velho. Nossa senhora, velho. Tudo meramente calculado aí do mano. Cadê, cadê, cadê? Os caras nada ainda, hein? Será que vai ter só nós dois mesmo pra ir lá nos caras? Sei lá, mano. Pra cá tem mais alguma coisa aqui, ó. Cheguei, Patatinho. Aqui, ó. Aqui, se você subir, é um ninja, hein? Eu não ia, não. Nossa, boa. O macaco suco, vai vendo, vai vendo. O que que é? Vai morrer. O macaco suco, fica vendo. Mas sério que é que não precisa passar por aqui, né? Tá ligado? Que é o outro lado ali, ó. E dá pra subir aqui, ó. Sobe, sobe. Vai lá pra você ver. E esse garotão, ó. Puta meca. Ainda bem que você tá de capacete, velho. Nossa, mano. Ai, viado. Você é muito burro, mano. É no cantinho, velho. Aqui, ó. Aí você tá atrapalhando. Aí, ó. Você é, Chetinho, velho. Caiu nada, irmão. Você que é burro. A gente tá tentando achar uns locais. Nossa senhora! Ele falou que você é burro aqui agora, mano. Caiu de cara ali embaixo. Caiu igual bota. Nossa, velho. Eu quero ver como é que eu vou sair daqui agora, mano. Ah, eu posso vir por aqui por cima. Ufa, quase que eu morro, velho. Ah, seixo, seixo. Nossa, eu não vou cair daqui, não, velho. Essa laje é muito alta. Vou passar pelo canto aqui. Aqui, aqui. Cadê? Safe aqui. Eu já caio ali, ó. Aí, mano. Não pulindo lá. E tá. Pronto. A gente é ninja, né, velho. Caiu é só pros fracos. E aí, vamos arriscar a última tentativa, ó lá. Vê se pega os caras. Bora, bora. Bora, bora. Tô de canivete aqui já. Vamos embora. Vamos vazar daqui. Vamos lá, guys. A gente vai lá tentar a última vez, mano. Hoje tá osso, hein, mano. Não tá dando pra pegar nada, velho. E os caras vão fazer baile aqui na favela. E a gente vai ter que ficar fazendo vigia lá na frente. Bora de moto, hein. Que aí, onde? Primeiro. Vamos fazer o seguinte. Calma aí, calma aí. Vai por trás. Vai por trás, mano. Por aqui tá embaçado aqui na frente. Devagar aqui nesse barro. Vamos por aqui. E a gente vai planejando, mano. A gente vai ter que... Puta, será que... Ô, ele caiu, velho? Ô, responde aí. Você levantou. Acho que você viu você correndo, né? Eu acho que ele tá caindo. Ah, você tá aí, né? Precisa que você já ficasse lá no chão. Olha, eu tô de canivete, mano. Na real, velho. Você tem que dar uma fuga, tio. Ah, eu toque na fuga. É somente não dar uma travada. Hoje eu já dei três fugas. Tomara que você não deixe a gente pegar, não é? Um carro ali atrás. Então, foi esse que eu falei aí. Ele tá... Tá trancado. Ué, tá trancado? E o Masterpick, porra? Então, isso que eu tinha falado. Tinha um carro largado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ô, já te perguntar, mano. Você acha que aquele Scottzinho, igual o seu, vale uma grana pra desmanchar? Não. Valeu, não, mano. Ué, mas calma aí. Você tentou abrir e tava trancada? Sim, sim. Porra, é foda, velho. Gastar o Masterpick é 500 conto, guys. Será que vale a pena? Qualquer coisa, a última coisa, a gente faz aquilo ali, velho. Demorou pra fazer um corte de aqui. Essa moça aqui pega 200 com dois. Só que agora eu não sei se ela vai pegar, porque ela tá meio quebradinha. Ah, a gente tava indo lá. O cara que tem arma chegou, mano. Aí, eu quero ir, eu quero ir. Eita, porra! Caralho, viado. O que aconteceu? Porra, mano, cê vai de volta, para, caralho. Ih, porra, é essa, viado? E aí, mano, tranquilo aí? Que isso, velho. Eu tô indo pro hospital, eu já tô trabalhando. É, cê foi, meu motinho. Porra, mano. A gente tava indo pra lá, mano, não sei o que aconteceu não, tio. É, pra mim cês tava na contramão, caralho, mano. Mal preju, velho. Quer que chama mecânica aí, mano? Ah, mano, se puder aí. Voltando do tropa agora, tava pensando em ir ali. Sei lá, tá... Não, eu esqueci de ter... Tá ligado, os caras tão falando que ia ter baile, pá. Ah, é lá na frente, lá, mano. Só cê ir reta aí, virar direita. Cê tem que seguir reta aqui, mano. Aí, quando chegar lá, não vai lá, a gente vai virar direita. Não, achei a mecânica aí que o certo, mano. Beleza. E aí, mano, então... Cês ali do morro? Putz, mano, a minha cidade que tá chovendo aqui, velho. Não, não, tô de boa, mano. Só cê chegar lá, vai lá, vai lá. Cara, eu beijo de ser assaltado aqui, velho. Ah, ontem, cê foi assaltado? Como que os caras tá, velho? É, uma moto ZX-10, a Kawasaki verde e uma Hornet branca. E os caras estavam armados ou o quê? Três pistolas. Caralho, mas dois caras com três pistolas? Não, três caras. Uma Hornet branca e uma Kawasaki Ninja. De boa, de boa. Foi agora, isso? Agora, agora, mano. Aonde? Pra onde? Aonde que foi isso? Pra lá, de boa, de boa. É. Vamos embora, vamos embora. Tranquilo, padrinho. Valeu aí. Valeu, valeu. Vai, porra. Que aí, pra onde? Ô, cê vai querer vir aqui, tentar pegar algum carro e moto? Valeu, tritão. A gente tá aqui, tá ligado a parte de entrada da favela? Depois das lojas, a gente tá aqui, quase na rodovia, na entrada da rodovia aqui. Olha os caras ali. Quase. É ele, eu acho, né não? Não, 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 é outro cara. Quer pegar esse cara aí? Tem dois caras lá, porra. Não, é um cara só. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, viado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ih, acho que ele vai voltar pros caras lá, hein? Vai, 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 vai. Eita, ele bateu. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Achamos os caras aqui pra tentar pegar, hein? Tá andando de moto, roubando os outros aqui perto, hein? Sim, são três caras armados, mano. É, não sei se tá... Tem três pistolas, velho. Cuidado aí. Tem uma arma aí? Não, 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 a gente tá de faquinha, mano. Olha, vocês querem roubar o cara que tá vindo dólar. Não, mas ela que tá, a gente tá voltando, né, mano. A gente é besta. É PRF? O que que é? Eu não sei. Vai embora, vai embora. Nossa, PRF. Que isso, porra? Ai, caralho. Puta que páreo. Ai, nossa, o senhor quase... Nossa, velho. Que que foi isso, mano? O que que esse idiota fez, velho? Nossa, mano. Ah, não, velho. Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando que esse idiota fez isso, não, velho. Me ouvindo aí, doutor? O que que aconteceu aí, cara? Eu não entendi nada, doutor. Ele porra. Só vi um cara pulando da moto aí, cara. Idiota, pulou da moto. Caralho, eu não entendi nada, velho. Nossa, senhora. Meu Deus, mano. Eu vou tá chamando o Samuel pra vocês aí. Nossa, senhora. Eu acho que eu quebrei muita coisa aqui. Segura aí, não dorme não, cara. Não dorme não. Nossa. Não dorme não, cara. Tá acordado. Nossa, velho. Mata aquele cara que se eu ficar vivo, eu vou pegar ele, velho. Nossa, eu vou dar uma amadeirada naquele cara, velho. Na real, velho. Nossa, mano. O que que esse cara fez, mano? Eu não tô entendendo, velho. Caralho, a moto encostou em mim, mano. Vocês viram o que que aconteceu com a moto? Ela foi e voltou umas três vezes em mim, velho. Eu não entendi porra nenhuma, velho. O que, senhor? Nossa, mano. Eu acho que o médico aqui pra você. Segura a onda aí. Não dorme não, cara. Nossa, acho que eu quebrei, velho. Nossa, ele quase na minha cabeça ainda. Senhor, não dorme não. Não dorme não, cara. Acorda, acorda. Ah. Que isso. Caralho. Nossa, senhora. Eu quebrei muito o osso, doutor. Nossa. Chama o Samuel e tá vindo aí. Esse aí tá vivo, senhor? Tomara que ele esteja morto, velho. Que eu vou mudar a madeirada dele depois. Você viu que seu amigo? É errado, que tem que querer. Pulei da moto. Meu Deus. Tem que querer pro lado da moto, né, irmão? Nossa, tem três apazes assaltando ali. Três armados ali pra trás. A gente sabe, pegou um já. Ah, ainda bem. Ele estava atrás da gente também. Chama o Samuel do seu amigo aí, que eu chamei pra atender. É, então. Também não atendeu o meu, não. Não sei se vai dar pra ajudar ele, não, então. Tentar chamar de novo. Pegaram o assalto? Meu pai do céu, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, guys. Ai, 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 mano. Não tô acreditando nisso, não, mano. Eu acho que só tem palhaço. Na real, acho que foi uma reunião num circo. Eles foram num circo. Os pessoal do morro. Eu falei assim, ah, quem é um dos palhaços aí que... Tá ligado que não faz ninguém rir? Vamos botar ele na favela, mano. Porque só pode, mano. Só tem palhaço nisso aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Como que alguém pula da moto assim, mano? Porra. Nossa, vou dar um corte aqui. Quando o Samu chegar, eu volto com vocês, mano. Divido de branco. Tá doido? Mano, você pode correr, mano. Porque eu vou tirar meu gesso. Tirar meu gesso, eu vou te dar umas madeiradas, velho. Ah, fica rindo, mano. Fica rindo, tio. Fica rindo mesmo. É. Fica rindo. Isso aí. Faz merda e fica rindo. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse bicho, mano. Já marquei, já marquei. Você vai ver o que eu vou fazer com ele. O Esquisito tá caído e eu tô mancando. O Samu tá vindo aqui. Ah, lá vem o Samu, mano. Olha o Samu chegou. Nossa Senhora. Caralho, agora eu vou exigir o ERP máximo desse Samu, mano. Eu não vou andar. Eu não vou andar. Ele vai dar um jeito de me botar dentro dessa parada. Vamos lá, hein. Eu não vou andar, mano. Eu tô todo quebrado. A gente caiu da moto. Caiu da moto? Caímos. Eu pedi pro senhor, ele tá na ambulância ali, então, por gentileza, senhor? Tá, igual a vida ali. Vou dar uma olhada no caso dele ali. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos ver. Ai, ai, doutor. Ô, senhor, o senhor consegue me ouvir, senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas eu acho que eu tô quebrado, senhor. Eu não vou conseguir andar, senhor. Nossa, senhor. Eu carrego o senhor aqui. A ambulância tá sem máquina. Mas eu carrego o senhor no colo. Não tá dando pra entrar, não. Não tá dando pra entrar? Nossa. Você vai ter que dar um jeito, doutor. Porque você vai ter que me levar, mano. Lógico que quando ele parar disso aqui, guys, eu vou ficar automaticamente, tipo, agachado, mano. Mas aí, eu vou ficar parado. É o que, doutor? Você tem ambulância, certo? Ai, doutor, não consigo andar, doutor. Não consigo andar. Tá carregando o senhor no colo aqui, senhor. Calma, calma. Ai, ai, ai. O senhor bateu a quantos por hora, senhor? O senhor consegue andar? Eu não sei, doutor. Eu não tava dirigindo. Ai. Doutor, tem sangramento aqui. Certo. E lá, a gente já resolve o sangramento do senhor. Nossa, velho. Onde que eu tô, mano? Dentro da ambulância, mano. Você trancou a moto, né, o seu bicho burro do caralho. Tranquei. É ok, senhor? Não, tô falando com o animal aqui. Ah, certo. Você bateu a quantos por hora ali no pilaço? Eu não sei, doutor. Acho que eu não sei. Eu não sei como que esse demente comprou a porra da carteira dele. Quem é que pula da moto a 100 por hora? Sem querer. Sem querer. Porra, sem querer você compra uma bala, porra. Não vai pular da moto, não. Levando dois pacientes, vítima de incidentes de moto no hospital positivo. Ainda só a moto bateu em mim, velho. Tá doendo o meu corpo todo aqui, tipo. Nossa, mano. Caralho, e aí? No início do vídeo eu falei, né? Era like pra quem achava que ia dar merda. E comentário pra quem achasse que ia dar certo. Acho que quem deu like se deu bem. Quem deu like ganhou essa, hein, mano? Cadê o outro? Vem pra cá, senhor. Pra cá, pra cá. Vou pedir pro senhor deitar na maca aí, eu queria retirar a máscara. Eu vou ali e ver o que aconteceu com a maca, senhor. Qual maca, senhor? Parece que teve um arrastão aqui, não tem nem uma maca. O senhor não tá vendo maca? Ih, tá até com problema na visão, então. Eu só aguardo um pouquinho que eu acho que o senhor vai conseguir enxergar. Ah, deve ser, deve ser. Tô precisando de remédio aqui, eu tô meio tonto. Que maca, mano? Cadê as maca, porra? Tá aí outro plantão, então eu complicado. Tem que fazer o raio-x, guys, que aparentemente roubaram as maca aqui, velho. Bora, tio. Aí eu chego lá, não tem placa de raio-x também. O senhor já tava sem capacete, né, senhor? Que que é, senhor? O senhor já tava sem capacete, né? Sim, sim, senhor. Então, eu não tô aqui, não. Eu sou do outro lado. Você tá vendo aqui a maca aqui? Sim, senhor, sim, senhor. O peripcião deitar aí, por gentileza. Porra, tio. Ah, caralho. Deitei aqui, velho. Deixa ele tirar o raio-x aqui por causa daquela anta. Olha aí, doutor. Ah, de costa. Ele tá querendo... Pô, o raio-x passa por dentro da minha roupa. É a minha mochila. Ele não pediu pra mim tirar, velho. Caralho, que raio-x é esse? Acho que passa, né? Nunca dá bom isso. Você pode tá levantando aqui, hein? Agora vai ter as maca, velho. Será que o pessoal trouxe as maca de volta, senhor? Assim, espera, senhor. Pra facilitar, eu acho que, de repente, você não vai conseguir ver. Vamos ver aqui. O leito é um pouquinho mais caro, mas... Mais caro? Pô, só porque é suíte, mano. O SAMU vai... Despor a apagar, eu acredito. As portas aqui tão pesadas. Você tá vendo essa maca aqui, senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. É. Tá colocando o senhor aqui em cima dela. Então, o senhor pode ficar deitado aí. Ah, caralho. Achamos aqui uma maca, guys. Eu sei lá o que aconteceu, mas... Sabe que eles pegaram as maca tudo que tinha aqui, mano? Fazer um negócio de festa ali? Tô brincando da festa da macarena? Que piada de bosta do caralho. Vamos esperar ali, velho. Foi o Zizami. O que que tá dando ali, velho? Certo. Eu venho aqui que o senhor fraturou o joelho, certo? Muito cheio. O senhor não deve estar sentindo tanta dor agora por causa da adrenalina aí que foi da batida. Mas não quebrou nada, não, senhor? Não. O senhor quebrou o joelho, senhor. O senhor fraturou e quebrou o joelho, entendeu? Nossa. O senhor não tá fraturado. Por isso que o senhor não tá conseguindo andar direito. E o senhor teve um mau jeito aí no pescoço aí. Por pouco que o senhor não morreu. O senhor não tava sem capacete ainda. Nossa, eu vou ter que botar gesso? Eu vou tá aplicando aqui uma morfina do senhor agora pra tá aliviando a dor que o senhor vai tá sentindo futuramente. Certo? E vou tá ali pegando alguns remédios pra tá receitando aqui pro senhor. Ok? Mas eu vou botar gesso? Vai, vai. O senhor vai ter que utilizar gesso, senhor. Puta que parra. Tá aplicando aqui a morfina do senhor, certo? Sim, senhor. Eu pedi pro senhor ficar aqui deitado aqui que eu vou pegar o material do gesso e os remédios que eu tava dando pro senhor. Correto, senhor. Nossa, tem que botar gesso, guys. Meu pai do céu, velho. Esse gesso vai demorar um tempo pra atirar, hein, guys. Esse gesso aqui a gente vai ter que improvisar no RP agora daqui pra frente, velho. A gente vai roubar de joelho quebrado, tá ligado? Sei lá, mano. Nossa, esse gesso vai quebrar, velho. Vou tá dando dois cicatricurros pro senhor, certo? Vou tá receitando logo esse remédio aí, doutor. Na vagina, certo? O senhor tomar durante a tarde. Sim, senhor. E o senhor vai tomar de manhã cedo no cu cedinho, ok? Isso aí eu tenho alergia, senhor. Eu tenho que substituir isso aí. Você tem alergia, senhor? Sim, senhor. Nossa, senhor. Já fiz alguns exames aí. Infelizmente é o único remédio que pode acabar com esse efeito do senhor, certo? Vixe, doutor. Aí... Se o senhor não... Já que o senhor é alérgico, você vai ter que ficar um pouco mais de tempo com o gesso, então, ok? Se o senhor... Melhorando aí a situação do senhor. Se a médio eu não tomo não, tchau. Porque ele seria mais voltado pra dor do senhor no pescoço, né? Se eu não sentir nada no pescoço. No momento, a gente tá sentado pro pescoço, né? Entendi isso. Vou botar aqui também onde é o material ali pra tá fazendo o gesso do senhor. Correto, senhor. Nossa senhora, agora o cara vai botar gesso, velho. Não tô acreditando, mas não sei se é gesso que ele vai botar ou se ele vai botar aquela botina, velho. Aí, doutor, acho que... Acho que essa parte do gesso sair, ela vai auxiliar o senhor aí pra poder ficar andando também um pouco melhor. Nossa, e quanto tempo tem que ficar com isso aqui, doutor? O senhor vai ter que ficar pelo menos um dia, certo, senhor, com ele? Um dia, doutor? Hoje, né? Hoje, na parte agora de hoje e amanhã. Ah, correto, correto. Aí depois eu posso tirar em casa mesmo? Como é que é? Não, depois do senhor eu tenho que vir com o Samu mesmo pra fazer a retirada do gesso. Ah, correto, senhor. O senhor vem aqui e informa ali que eu vou fazer o prontuário do senhor, ok? Meu Deus, olha o que eu tô tendo que usar. O senhor vem aqui e diz que na hora de tirar o seu gesso e um Samu vai retirar pro senhor, ok? Correto, senhor. Muito obrigado aí. O senhor presta pro senhor sua identidade, por gentileza. O senhor é o que eu tô fazendo ali o prontuário. Nossa, mano, olha a merda que deu, cara. Eu vou ter que ficar usando isso aqui, velho. Olha só. Espero que o senhor tenha uma boa recuperação aí do... O senhor é o correto de coisa, eu volto aqui, senhor, se tiver doendo aí. Se precisar, eu tenho muito coisa de Samu. Muito obrigado, senhor. Eu vou atender o seu amigo. Se possível, doutor, doutor. Caralho, que merda, velho. Aplica mofino na cabeça dele, doutor, se você... Filha da mãe do caralho, eu vou te pegar, mano. Vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou fazer com essa porra, mano. Eu vou jogar ele de cima da laje, que caralho. Vai quebrar a perna também. Valeu. Olha quem que eu achei no meio do caminho, guys, me dá carona. Tava saindo de casa ali. Quem é esse cara atrás, é ele? Da prima do caralho. É ele, hein. O que que é? Tava saindo de casa lá, né. Isso aí, o maluco me renderam lá, de pistola, de fato. O cara é o que? Ela tem uma moto verde? Uma moto verde. Ah, esses caras a gente viu agora, mano. Eles tavam roubando, eles tavam roubando. Acho que a polícia pegou eles, mano. Ah, não. Olha aí, você roubou o puto, que roubaram a minha comida, pô. Nossa, levaram a comida foda, mano. Tava com fome lá, minha água e meus churrascos. E eles comeram lá no local mesmo? Ah, o que eu vi, eles tavam comendo lá na minha frente, hein. Caralho, é foda. Os caras fobem e comem lá no local, mano. Pois é, na tua frente, hein, ó. Tem que ser, né, cabaça. Você já perguntar se ele estava querendo a informação de onde que vende os negócios? É, ele está querendo a informação de onde que vende os negócios. Ele tinha pagado, acho que ele já pagou isso, não já? Ah, faz. Pergunta ele aí, se estiver no rádio. Você já pagou a informação aqui ou não? Eu acho que ele não pagou não, velho. Ele pegou a desmancha. Se pagou a informação. Não, ele pagou foi a de desmancha. Ah. Vamos lá, vamos lá. Nossa, antes de terminar, guys, deixa eu fazer um negócio para os caras aqui. Eles compraram os negócios, só que não sabem onde que vende, mano. Esqueci de passar para eles. Nossa, mano, meu joelho, velho. O que é que deu na tua perna aí, ó? O que é que deu? O idiota lá. A gente estava quase 100 km por hora. Ele inventa, o piloto, ele inventa de simplesmente pular da moto. O que é que aconteceu aí, ó? Quebrei o joelho. Mas tem que ficar com esse troço aqui. Eu ia perguntar, você, eu pensei que você estava fazendo o cosplay do Robocop, mano. Nada, nada, pô. Aí que quebrou aqui a parada, velho. Isso é louco, olha o tamanho das pernas. Deixa eu ver quem o Robocop ali, calma aí. Vai lá. Fala aí. Fala aí, mano. Caralho, tá aí igual um ciclope, mano. Porra, você sabe como é, né, mano? Você sabe como é, cara. Mas aqui, mano. Tá falando o quê? Eu comprei a reformação, né? Esses dias. Daí, como eu saí da cidade e eu voltei, desapareceu aqui a rota. Vai ter que renovar, você já renovou, mano? Pô, o cara falou que o prazo é de uma semana. Ih, mas então, já tem uma semana, tem não? Não. Qual que é o seu nome? Edson. Edson Silva. Yes. Calma aí, Edson. Dá um tempo aí, mano. Tranquilo. Edson. Eu não sei quem é esse Edson, não, mano. Cara, ele tá... Ele tá querendo o negócio da informação também. Então, a parada da informação lá é 15, velho. Aí toda... Aí tem que renovar toda semana é 12. Entendeu. Tem pra mim, não tem desconto não, né? Cara, consigo fazer a 12, tá ligado? Dá pra fazer, ó? Primeiro. Primeiro eu faço a 12 aí. Ah, beleza. Eu vou te transferir aqui, mano. Transferir, transferir. Deixa eu só ver se esse cara é mesmo ali, calma aí. Porra, agora... Deixa eu te perguntar aí, sabe se algum Edson pagou pra usar a informação de venda? Alguém, alguém, alguém? Vai se desistir. Que que é? Não sei não, mano. Ô, onde você tá? Eu já tô na favela aqui, já. Ô, busca eu aqui. Ah, vai. Vem correndo, tio. Tá parecendo um zumbi, mano, lá. Ô, mano, manda ele aqui, mano. Depois você vê esse cheio aí. Calma aí, calma aí. Então, vamos lá, vamos lá, como eu te falo, cara. Cadê, irmão? Segue aí, segue aí, segue aí. Segue aí, mano. Se pegar a informação, caralho. Suave, mano. Obrigado. Cadê, irmão? Bora, deixa eu ver de quem essa moto aqui. Se tiver aberta, vamos lá. É minha, porra. Ah, é a sua? Cheguei aí, mano. Cara, esqueci que você veio de moto. Cadê o palhaço? Ele ficou parado lá, é? É, ele tá vindo lá, mano. Ele tá zoando os caras aí, mano. Mancando, velho. E aí, irmão? Bora, tio. Pega esse carro aí, mano. Eu comprei um bug na minha mente. Vixi, mano. Você comprou um bug? Essas ideias aí, meio esquisitas, mano. Olha esse cara, mano. Deixa essa porra, deve ser zumbido. Deixa esse cara pra lá, mano. Esse cara tá... Daqui a pouco o cara aí, vem ele aí de AK e descarrega nele. Então, mano. É aqui, ó. Sempre aqui, ó. Você vai subir aqui, mano. Eu não vou conseguir subir essa escada agora, mano. Sobe as duas escadas e vira a esquerda. Esquerda. Você vai ver. Deixa os caras subir lá, mano. Não posso ficar andando aí, não. Agora eu subi a escada, não. Por causa dessa porra. É, guys. Hoje foi um dia, ó. Ó. Foi um dia, ó. Merda demais, 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 velho. Gente, só se fodeu. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Eu vi ele caindo ali, velho. Olha só, mano. O cara caiu lá de cima, mano. Como é que ele conseguiu isso, velho? Caralho, mano. A escada é bom utilizar ela pra descer também, pô. Rapaz, eu não vi que a parede tava ruim ali, velho. Cai de cara, mano. Conseguiu lá, pega lá? Eu peguei, mano. Peguei isso, hein. O cara derrumbar ali na frente ali, ó. Eu vou ver se eu vou lembrar depois de entrar aqui de novo. Não, é só entrar aqui, acabou. O cara ali também já viu, acho que... Não tem erro, ó. É o centro aqui, ó. Onde tem essa plantação de alface. É a casa ali, ó. Ah, é. Ah, é, mano. É o negócio mesmo, mano? Tá, demorou o dinheiro e chegou aí, você viu, né? Chegou, chegou. Qualquer coisa eu te dou um toque. Agora eu tenho que ficar ali descansando por causa dessa porca ali aqui. Tá de boa, mano. Eu vou te falar, mano. É pistola aí, você tá tendo? Caraca, agora, agora não. Mas eu vou falar com os cara aí depois. Se aparecer mais tarde, talvez tenha alguém vendendo. E você sabe o valor ou não? Cara, eu acho... Eu vou chutar entre uns 80 e 85. Pode crer. Então, tá de boa, mano. A gente se fala, então. De boa, de boa, velho. Valeu. Fechou, mano. Tamo junto aí, velho. Valeu, tamo junto. E pegou algum carro? Pegamos nada, mano. Pode crer, pode crer. Valeu. É, mano. Nem eles conseguiram pegar carro e nem nós, mano. Então é isso aí, guys. A gente começou tentando fazer uma coisa e só deu merda, né, mano? Como sempre, velho. Tem palhaço. Não tem ninguém no grupo aqui que sabe fazer alguma coisa. Um monte de palhaço. É quem? É quem da bota aqui? Com o gesso. Tá com o gesso também. Fica aí. Fica aí no chão aí, mano. Essa porra aí. Agora é o cara de você ficar com esses joelhos do caramba aqui. Para de dar sorriso. Não sei que tá tendo um bailão aqui, velho. Tá, tá um bailão do caralho aqui. Eu tô vendo um monte de som aqui. Não, Zé, peraí. Tá com pariu, mano. Cadê os caras? Você nem vai chamar a gente pra casa, não tem ninguém, mano. Tá entrando, cara. Ó, você vai ficar de fogueteiro, né, Fih? Ah, não sei, né, não, velho. Tá aqui do barinho. Tem que ficar lá na frente ainda, mano. Ó, ou tu quer ficar no bailão aí? Que que é? Tu quer ficar no meio do bailão aí, ouvindo? Tu quer ficar lá. Não, eu fico olhando lá na frente, lá. Lá? Então tu fica em alguma casa lá, tá ligado? Não, tem lá. Não, tem um lugar lá pra gente ficar na frente, caralho. Não, né? Guarita? Não, não, vai fazer o bailão aqui no meio. Mas, guarita, eu olho na frente lá, na frente lá, filho. Lá onde você tava, lá onde você tava. Ah, mas lá tu não vai ficar. Tô falando aqui do bailão aqui, quem vai fazer vai ser o bailão. Ah, tá. Bailão aí, se você vira aí, mano. Eu vou ficar lá na frente olhando. Qual que eu vou falar no áudio. Aí, os caras vão entrando, tá ligado? Ô, tu quer que tu recepciona os moleque. Fala pra vir reto aqui. Pode crer, eu posso registrar os caras, né? Que ninguém tá armado aqui, né? Não, aí, não, não. Aí tu fica aí, tá ligado? Esperando, os caras vão entrando, vai revistando. Revista, pá. Tá ligado? Eu fico lá também, no começo, quando vai chegar. Se tu quiser, então é isso aí. Aí você fica em cima de alguma casa aí, tá ligado? Olhando também. De boa, de boa, de boa. Vai ser, tá ligado, a causa de futebol ali? Vamos lá comigo, ô, os caras, mano. Vamos lá, que se você for lá. Tá vermelho já. É esquisito. Tá vermelho. Que, que é? Vamos lá pegar minha moto? Eu vou dar um soco no seu olho daqui a pouco. Sai daqui, mano. Tá, se você for ficar lá em fogo inteiro aí, tá avisando, eu vou... Tá, eu vou ficar lá na frente, lá. Pra essa... Porra. Cadê meu carro? Eu deixei meu carro aqui, velho, ou não? Eu deixei meu carro aqui, não foi? Estava aqui, estava aqui. Ele sumiu. Cadê meu carro, mano? Eu vou cair da morte de Jesus com ele. Cadê meu carro, velho? Ué, cadê meu carro? Meu carro sumiu. Ah, eu não guardei meu carro, não, velho. É, ou alguém roubou, ou... Meu Deus, maravilhoso. Roubaram meu carro. Eu não lembro onde que eu deixei meu carro agora. Nossa, mano. Tá, vocês vão ver isso aí no próximo vídeo, velho. Valeu, falou. Vamos ver o que vai acontecer nesse negócio dessa festa que eles vão fazer aqui, velho. Fui. Tchau, tchau, tchau.